Boa tarde, gente. Escuta o canto do passarinho. Escutaram, gente, o canto do passarinho? Nós estamos aqui no sítio, né? E antes de começar o vídeo, eu peço que vocês dêem o seu like, curte, compartilhe e toquem o sininho. Eu vou filmar aqui o pé de colorau, que vocês já conhecem. Eu falei que quando tivesse colorau, eu ia fazer um vídeo colhendo colorau, né? Então, eu vou colher. Tem pouco, mas eu vou tirar, porque senão ele estraga aqui, né? Tem pouquinho ali a florzinha. Essa aqui é a florzinha dele. Eu já tirei um pouco. Olha aqui, ó. O nome do Zé é Orucum. Colorau é o que extraí. Orucum. Olha que bonito o colorau. É a fruta do colorau que estou colhendo. Esse daqui não está bom, está pequenininho. Abaixa aqui, amor, pra mim. Essa folha. Aqui, ó. Assim não está, sabe? Esse daqui já está... Esse daqui já está... Já passou um pouco, mas eu vou levar. Aí, a minha mãe, ela... Ela que faz pra mim. Aquele lá... Aquele lá, passou. Aquele lá de cima, aquele lá não quebrava os galinhas. Esse daí não está bom. É o outro. É, está mais ou menos. Pode tirar. Mostra pra eles aqui, ó. Olha que linda a florzinha dele. Ai, que lindo. Está difícil? Aqui, ó. Tem pouco. Está um sol, não dá nem pra ver direito. Olha aqui, que legal. O colorau. Uma carne com colorauzinho assim, hein? Que delícia. Colorau, tem gosto. Colorau, só aí. Olha, o meu esposo que está tirando com ele. Olha, sequinho. Olha. Se que tomar três dessas, com água, é bom pra amagrecer. Olha a receita do meu esposo aí, ó. Não. Três sementinhas dessas, com água, diz que é bom pra amagrecer. Mas quantos dias, amor? Quanto tempo? Peso da vida. Eita. Quando tiver uma água, ele passa. Ah, acho que acabou, né? É pouquinho. Aqui, gente. Olha como que ele está. Deixa eu subir aqui. Aqui tem mais. Olha esse que bonito. Esse está bonito, ó. Esse aqui está bonito, amor. Alternário da terra. Ah, é o canário da terra. É o canário da terra que está cantando. Olha que lindo ele cantar. Olha, gente. Aqui tem o trinca-ferro. Que bonito o colorau. Como é gostoso você colher desse pezinho de colorau. Foi eu que plantei, olha. Ah, ele veio aqui pertinho. Que bonitinho. Você quer filmar ele? Cadê ele? Ah, eu vou procurar o passarinho pra me filmar ele pra vocês verem. Ai, socorro. Eu ia caindo. Deu uma tropicada aqui. Ai, está cantando aí pertinho. Gente, olha o colorau. Estou procurando o passarinho, gente. Pra eu mostrar pra vocês. Cadê ele, amor? Ixi, está lá. Ah, tem um pra lá e outro aqui, ó. Foi embora. Foi embora, né, amor? Esse passarinho foi embora. Não, ele está cantando pra lá, ó. Está pra cá. Até a hora que ele está no chão, comendo. Tem lá no chão. Olha, ele está cantando aqui nessa árvore aqui, ó. Deixa eu ver se eu vejo ele. Vai pra cantar assim, né? Gente, deixa eu ver se eu vejo o passarinho cantador. Minha esposa disse que é o canarinho da terra. Não sei como que vocês conhecem aí na cidade de vocês. Ah, ele voou. Né, esse daí? É. Minha. Ele voou lá pro outro lado. Agora ele está lá onde eu estava. Ele está fazendo eu de bobinha. Ô, Belinha, fala oi. O pessoal quer ver vocês. Aqui, Belinha. Belinha, fala oi. Ó, o orelha. Não, não pula não, orelha. Não. Orelha. Vem cá. Vem aqui, orelha. Vem. Não, orelha. Aqui, ó. Ó. Aqui. Você ficou com raiva, né? Aqui, orelha, ó. Fala oi, pessoal do YouTube. Orelha. Aqui. Orelha. Ai, que lindo. Aqui, ó. Orelha. Aqui. Orelha. Ô, ô. Ah, vai, orelha. Você não quer nada. Deixa eu achar o passarinho. Gente, como é gostoso ouvir os cantos dos pássaros. Tudo verdinho. Mas vocês sabem de uma coisa, que eu tô andando aqui, tô com muito medo de cobra. Porque outro dia a gente veio. A gente veio pra posar. E a gente achou duas cobras. Duas cascavel. Eu tenho muito medo. A gente já vai embora. Não tô vendo mais, não, os passarinhos. Pronto. Deixa eu filmar um pouco aqui. Espada de São Jorge. Muita espada de São Jorge. Olha. Tanta. Vou nada. A cobra tava lá. Você tá é louco que eu vou lá. Enquanto eu não lembrar da cobra, eu não... Tem cobra. Tem que ir lá. Olha mais. Vem aqui, ó. Por onde que eu passo? Ele... Tô procurando o passarinho. Ele quer que eu vou lá. Não sei que... Deixa eu ir lá, gente. Essa daqui é... É daqui? Não. Isso aí é mato. Não, é esse daqui, ó. Não, isso aí é outra planta. Eu não sei o nome dela. Ela tava aqui. Mas não é essa daí. Olha que linda que tá minhas plantas aqui, gente. Isso aqui é mato. Olha que bonitinho. Olha, tá. Tô com a mão toda suja que nós tava... Eu tô tirando terra. Cuidado. Põe a mão aí e cobra, hein? É... Pra mim levar pra plantar... Plantar... Sambambaia. Não, não tá aqui, não. Aí eu vou fazer um vídeo plantando sambambaia. Olha, gente. Que bonita que tá essa planta. Olha que lindo. Tá linda as folhas. Olha aqui. Tá. Ela tá grudando tudo na árvore. Não, não vai, não. Vocês sabem, gente. Ele quer que eu perca o medo de cobra, mas não há... Não tem como eu perder o medo. Eu lembro. Quando eu lembro, me dá pavor e eu não vou mesmo no mato. Prefiro ficar aqui, ó. Vendo as minhas plantas. Aqui, ó. Que bonita. Tá cheia de semente. Deixa eu gravar você. Tchau, gente. E aí? E aí, ó. Vamos lá.